Eu sei que brigas acontecem entre um casal que ama e chora Eu sei que o que se desmagoa, mas é sempre coisa toa da boca pra fora A vida tem seus desencontros, não é como cena de novela Às vezes num momento de ciúmes a fera se revela Então é cada um pra um lado, cada um mais magoado Como se não tivesse jeito, mas basta um minuto de saudade pra doer Nossa verdade, o velho amor bater forte no peito E nessa hora eu engulo meu orgulho Então lhe digo, só você me importa Te peço, meu amor, não vá embora Não saia nunca, mas feche essa porta Um grande amor, meu grande amor, não vai morrer Que a vida não se justifica sem você Que a vida não se justifica sem você Um grande amor, meu grande amor, não vai morrer Que a vida não se justifica sem você Que a vida não se justifica sem você Eu sei que brigas acontecem Entre um casal que ama e chora Eu sei que o que se diz magoa Mas é sempre coisa boa da boca pra fora A vida tem seus desencontros Não é como cena de novela Às vezes num momento de ciúmes A fera se revela Então é cada um pra um lado Cada um mais magoado Como se não tivesse jeito Mas basta um minuto de saudade Pra doer nossa verdade O velho amor bater forte no peito E nessa hora eu engolo meu orgulho Então lhe digo só você me importa Te peço meu amor não vai embora Não saia nunca mais fecha sua porta Um grande amor meu grande amor Que a vida não se justifica sem você Que a vida não se justifica sem você Um grande amor meu grande amor Não vai morrer Que a vida não se justifica sem você Que a vida não se justifica sem você Um grande amor, meu grande amor, não vai morrer Que a vida não se justifica sem você Que a vida não se justifica sem você Um grande amor, meu grande amor, não vai morrer Que a vida não se justifica sem você Que a vida não se justifica sem você Um grande amor, meu grande amor, não vai morrer Vai!